Agradeço, Senhor, Maria Dolores Agradeço, Senhor, quando me dizes não Às súplicas indébitas que faço Através da oração Muitas daquelas dádivas que peço Estima, concessão, posse, prazer Em meu caso, talvez fossem espinhos Na senda que me deste a percorrer De outras vezes imploro-te favores Entre lamentação, choro, barulho Mero capricho, simples algazarra Que me escapam do orgulho Existem privilégios que desejo Reclamando-te o sim Que se me florescessem na existência Seriam desvantagens contra mim Em muitas circunstâncias rogo afeto Sem achar companhia em qualquer parte Quando me dás a solidão por guia Que me inspire a buscar-te Ensina-me que estou no lugar certo Que a ninguém me ligaste de improviso E que desfruto agora o melhor tempo De melhorar-me em tudo o que preciso Não me escutes as exigências loucas Faz-me perceber Que alcançarei, além do necessário Se cumprir meu dever Agradeço, meu Deus Quando me dizes não com teu amor E sempre que te rogue O que não deva Não me atendas, Senhor Agradeço, meu Deus Agradeço, meu Deus Legenda Adriana Zanotto